O ex-presidente Jair Bolsonaro comentou a morte de um homem que se explodiu na frente da sede do STF na Praça dos Três Poderes em Brasília. Bolsonaro afirmou que o homem, identificado como Francisco Vanderlei Luiz, é maluco. Maluco talvez tenha deixado algo escrito ou gravado, disse Jair Bolsonaro, ressaltando que não tem a menor ideia de quem seja o homem e dizendo que tudo o que sabe foi pela imprensa. O homem usava o codinome de Tio França nas redes sociais. Ele morava em Rio do Sul, Santa Catarina, e foi candidato a vereador no município em 2020 pelo PL, partido de Jair Bolsonaro, mas não se elegeu. Bolsonaro ressaltou que só se filiou ao partido em 2021, ou seja, um ano após a eleição. O ex-presidente disse ainda que estava em casa na hora do incidente. Bom, Francisco Vanderlei, o Tio França, citou o presidente Lula e também o ex-presidente Jair Bolsonaro em mensagens. Bolsonaro e Lula, se vocês amam o Brasil, afaste-se da vida pública. Chega de polarização. Este é o momento de vocês provarem quem vocês são. O povo é um só povo, escreveu o homem. A mensagem de WhatsApp foi compartilhada em uma rede social. O mundo todo fica online aqui. Aqui tem jornalismo com credibilidade. A mensagem de WhatsApp foi compartilhada em uma rede social. A mensagem de WhatsApp foi compartilhada em uma rede social.